4 de janeiro versículo do dia leitura no livro segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 e a palavra diz não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longamino para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento amém e graças a deus meditando e aprendendo com o versículo do dia a pergunta da carta é comum ainda hoje se o senhor disse que irá voltar porque não volta logo e já que ele não volta muitos replicam e somos livres para viver como quisermos a volta do senhor diz o autor é certa e soberana ela não é determinada por nós nem pela nossa agenda ou pelo nosso tempo é da exclusiva alçada de deus mas sua demora tem motivo central e este nós precisamos saber ele não volta porque nós não estamos nem prontos nem preparados a agenda de deus é salvífica ele é longamino para convosco não não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento são as nossas heresias destruidoras como suas idolatrias injustiças que acabam retardando a volta de cristo pois ele está sempre a esperar pela pela nossa conversão e pelo nosso em raizamento os caminhos da obediência a ele pedro pois convoco os seus leitores a uma vida marcada pela paz sem máculas e irrepreensível a esperança cristã é ativa ela espera novos novos céus e novas terras nos quais habita a justiça ao mesmo tempo em que vive essa esperança já em seu próprio tempo em seu próprio lugar este é um viver que não retarda mas apressa a vinda do senhor que quer e a de voltar que a palavra de hoje possa tocar o seu coração transformar a sua vida em nome de jesus permita que a palavra dentro de vossos corações compartilhe deste alimento diário não retenha a palavra pois a sua atitude no dia de hoje neste exato momento pode salvar a sua vida ou uma vida amém e graças a deus e aí